Ok, boa noite, muito obrigado pela participação de todos vocês, estamos aqui hoje para mais uma videoconferência, queremos agradecer ao Daniel por mais essa oportunidade, quem nos dá de ouvir aí o que ele tem preparado para nós, hoje nós vamos falar a respeito do significado dos nomes, em especial os nomes europeus e antes de mais nada eu gostaria de convidá-los a visitar a página do Genealogia na Prática no Youtube, que na realidade é um canal que nós mantemos lá, tudo que nós estamos falando aqui está sendo gravado e posteriormente isso é disponibilizado nesse canal lá no Youtube, então procurem lá Genealogia na Prática e inscrevam-se no canal. Também nós mantemos um grupo e uma página no Facebook, então fiquem à vontade para participar, procurem também a gente lá no Facebook, ok? Eu gostaria antes de mais nada de fazer uma apresentação simples, mas importante aqui do Daniel, o Daniel ele é um pesquisador das famílias de origem portuguesa e alemã, já falou várias vezes para nós aqui sobre assuntos bem interessantes, seria um voluntário também na UIF do Family Search para o idioma português e inclusive na descrição do vídeo que está sendo gravado e vocês que estão nos assistindo agora na gravação desse vídeo existe um link aonde você pode pegar um histórico completo do Daniel, que é o nosso palestrante de hoje. Daniel, mais uma vez muito obrigado por essa oportunidade, tenho certeza que o material que você preparou é bem interessante e eu particularmente estou bem animado, então o tempo é seu e pode seguir por aí, meu amigo. Beleza, perfeito, obrigado Rodrigo, obrigado pela oportunidade. Bom, nós, hoje em dia, todo mundo possui, pelo menos uma das pessoas que a gente conhece, possui nome e sobrenome, os nomes são mais comuns e os sobrenomes diferenciam as pessoas, não foi sempre assim, eu vou falar um pouco a respeito da história dos sobrenomes europeus, pelo menos da parte que existe mais influência aqui para o Brasil, para onde migraram mais pessoas, que seria um país como Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, alguma coisa assim e vamos falar, na verdade eu optei hoje por falar não a respeito do significado individual de cada sobrenome, mas eu optei por falar por classes de sobrenomes, e daí obviamente eu vou citar alguns exemplos dentro de cada classe, e nós vamos aprender daí a interpretar o significado de algumas dessas classes, tá ok? Eu preparei uma apresentação, deixa só ver se eu vou fazer certinho aqui, vamos lá, compartilhar tela, Hangouts do mundo, compartilhar, vocês estão vendo minha tela, Rodrigo? Sim, maravilha, estamos vendo. Perfeito, então, vamos lá. Então vamos tratar desse assunto, então. A primeira coisa é o seguinte, os sobrenomes, como uma diferenciação para, por exemplo, 2 ou 3 ou 4 ou 20 milhões de João que existem no mundo, eles não existiram sempre, pelo menos na Europa, eles começaram a se tornar mais comum para a classe mais pobre, na Baixa Idade Média. Até a Baixa Idade Média, as pessoas que tinham sobrenome na Europa, geralmente eram os nobres, então quem não era nobre não possuía sobrenome, era só o Rodrigo, ou só o Daniel, ou só o João, alguma coisa assim. E a partir da Baixa Idade Média, os nomes começaram a se difundir entre as pessoas que não eram nobres também. Nós temos, basicamente, eu vou abordar hoje aqui, 4 tipos ou 4 classes de sobrenome. Essas 4 classes de sobrenome, elas se repetem, por exemplo, no inglês, se repetem em espanhol, na Espanha, se repetem na França, se repetem na Alemanha, se repetem na Holanda e vários países aí por diante. Na Polônia, elas são classes que são peculiares para cada um desses, das culturas de sobrenome de cada um desses países que eu falei. São elas, os sobrenomes patronímicos, os sobrenomes toponímicos, os sobrenomes relativos à ocupação e os sobrenomes relativos à característica ou o sinal peculiar da pessoa. Vamos falar, primeiramente, dos patronímicos. Daniel, eu não sei se é isso que você quer que... mas nós estamos vendo a tela do Hangout em si. Se você tiver com algum slide, ele não está sendo exibido. Não, então tem alguma coisa errada. Então, vamos fazer novamente. Eu acho que você tem que compartilhar a tela inteira. Não me lembro mais qual que é o termo. Veja se aparece alguma coisa agora. Agora sim. Maravilha. Estamos lá no slide que você está comentando. Obrigado. Então, tá bom. Bom, ótimo. Então, estamos nesse slide aqui, os quatro tipos que eu falei, patronímicos, toponímicos, de ocupação e característica ou sinal peculiar. E vamos começar com os patronímicos. Os patronímicos são sobrenomes que indicam filiação, ou seja, que João é filho de alguém. Em português, e quando eu falo aqui português, nós estamos referindo aqui a tradição que veio do nosso país que trouxe o nosso idioma e a maior parte dos habitantes do Brasil, que é Portugal, geralmente são sobrenomes terminados em ES, mas não são todos. Existem as exceções que nós já vamos falar também. Em espanhol, são os terminados em EZ, mas também não são todos os sobrenomes que terminam em EZ, que indicam filiação. Então, para a região dos países nórdicos, como a Finlândia, Noruega, Dinamarca e também em inglês, são os sobrenomes terminados em SEM ou SON, mas também não são todos. Em alemão e italiano, existe a regra, e essa regra não é própria da língua, tá? Ela veio da época, principalmente se falando de Alemanha, da época em que a Alemanha teve sobre o domínio do Império Romano, são os sobrenomes terminados em I ou Y. Em polonês, que é os mais claros, eu acho, na verdade não é só polonês, mas isso estende para a maior parte das línguas que são de origem eslava. São os terminados em IAC, SQI ou VIX. E essas terminações querem dizer filhos. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês agora. Por exemplo, sobrenomes patronímicos em português e espanhol. Tem uma pequena lista aqui. Em português, geralmente, são os terminados em S. Em espanhol, vai ser o mesmo sobrenome, mas terminado em Z. Então, por exemplo, o sobrenome Álvares, ele significa, então, filho de Álvaro. Alves significa filho de Alvo. Alvo é um nome antigo que não é usado mais. Antunes significa filho de Antônio. Arnaldes, por sua vez, Arnaldo. Aragonês significa filho de Aragão. Benevides significa filho de bem-vindo, que era um nome que era dobrado para crianças que talvez tiveram dificuldade durante a gestação, que chamava a criança de bem-vindo. Hoje em dia isso não acontece mais. E quem era o filho do bem-vindo ganhava o sobrenome de Benevides. Benites, de Benito, filho de Benito. Bernardes, de Bernardo. Brites, de Brito. Diegues, de Diego. Esteves, de Estevão. Fagundes, de Fagundo. Fernandes. O que é bem sugestivo é filho de Henrique. Fernando Lopes. Garcês, filho de Garcês. Gopo também é um primeiro nome português que não é mais usado. Na minha árvore eu tenho uma pessoa que se chamava Lopo. Lopo Fernandes. Lopes então quer dizer filho de Lopo. Marques, que quer dizer filho de Marco. Mendes, que é filho de Mendo. Também é um nome antigo português que não é mais utilizado hoje em dia. Martínez, que é filho de Martim. Muniz, que também é filho de Muno, que é um nome que não é mais usado hoje em dia. Nunes, filho de Nuno. Ramírez, filho de Ramiro. Soares, significa filho de Soeiro, que também é um primeiro nome português ou espanhol que também não é utilizado hoje em dia. Sanches, que é filho de Sancho. Pérez, esse Pérez quer dizer filho de Pedro, mas aí alguém pode falar, bom, mas está tão diferente Pérez para Pedro, é que daí é que está usada da forma latina de Pedro. Então, se tornou daí Pérez. E Vásquez, que é, significa então filho de Vasco. Todos esses sobrenomes, quer ele seja terminado em S, que indica então nacionalidade portuguesa, ou terminado no sobrenome igual, terminado em Z, que significa, indica nacionalidade espanhola, são sobrenomes patronímicos. Significam então que aquela pessoa é filho da pessoa que dá onde vem aquele sobrenome. Uma lista bem abrangente de sobrenomes patronímicos existe na Wikipédia. Se você for até a Wikipédia e digitar sobrenomes patronímicos, você vai ter acesso a uma lista até mais extensa de sobrenomes patronímicos portugueses e espanhol. Qual que é o significado disso? Se o meu sobrenome, por exemplo, é Daniel Antunes, significa o quê? Que se o meu sobrenome nunca foi mudado ao longo do tempo, significa que o meu antepassado mais longínquo, que recebeu um sobrenome, o pai dele chamava Antônio. Então ele se tornou, por exemplo, João Antunes, ou João, filho de Antônio. E o sobrenome Antunes daí foi sendo repassado a todos os descendentes. E isso vale, obviamente, o teu sobrenome nunca foi mudado ao longo do tempo. Nós vamos até hoje falar sobre isso também no Hangout, de que muitas vezes os sobrenomes são trocados, não existe muita lógica para sobrenomes portugueses. Ok? Bom, isso aqui... Oi, sim? Vou te interromper mais uma vez, perdão. Eu acho que a forma que você compartilhou a sua tela não está compartilhando os slides. Nós estamos vendo ainda aqueles lá... Agora sim, é. Então, você mudou os slides ou você está indo naqueles lá de tipos? Não, eu mudei. Então vamos lá. Seleciona a opção, tela inteira, tela cheia, também. Deixa eu ver o que aparece para vocês agora. Agora eu estou vendo a tela do Hangout. É tela cheia que você tem que compartilhar. Aham. Se você estiver utilizando dois monitores, eu acho que não é o caso. Não, não é o caso. Vocês estão me vendo agora. Agora eu estou vendo você. Isso. Então vamos lá. É tela cheia, porque ele dá várias opções. Isso. E uma dessas opções, se eu não me engano, é a primeira. É tela cheia. O... Vamos lá. E agora? O que vocês estão vendo? Estamos vendo o PowerPoint, mas fora do modo de apresentação. Isso. Então acho que está certo. Vamos lá. Agora vocês estão vendo uma lista grande de sobrenomes? Maravilha. E agora em modo de apresentação. Acho que agora foi. Está certo agora, né? Obrigado, Daniel. Não, tranquilo. Obrigado você de me falar. Bom, então é isso. Eu estava falando justamente sobre essa lista de sobrenomes. É uma lista extensa. Todos eles significam filiação. E, por exemplo, voltar àquele mesmo exemplo. Por exemplo, se o meu sobrenome é Brites, é Daniel Brites. Significa que, e eu sei que eu não sou um descendente de alguém, de alguém da realeza ou nobre. Significa que lá na Baixa Idade Média, lá na Europa, em Portugal, eu tive um antepassado. O meu primeiro antepassado, a adotar um sobrenome, era filho de alguém que se chamava Brito. Então o sobrenome dele se tornou Brites, que significa filho de Brito. Por exemplo, João Brites, ou João, filho de Brito. Por exemplo, eu tenho um cliente que o nome dele é engraçado. O nome dele é Fernando Fernandes. Então o nome dele quer dizer Fernando, filho de Fernando. É isso que significa. Ok? Bom, em alemão e italiano, como eu havia dito antes, geralmente são sobrenomes que são parecidos com um primeiro nome próprio, mas acrescido da letra I ou da letra Y no final. E isso significa filiação. Por exemplo, eu dei alguns exemplos aqui. Georges ou Georges com Y significa filho de Georges, que seria sem a letra I ou a letra Y no final. Johannes significa filho de Johan. Mas alguém pode falar, mas Daniel, você falou que tinha que ter final I ou Y para indicar descendência, para indicar que é filho de Johan. É que Johannes é uma particularidade da época em que a Alemanha, a região da Alemanha, esteve sob domínio do Império Romano. E o Império Romano, então, ele trouxe uma série de tradições, inclusive existem muitas palavras no alemão que vêm do latim, e esse é um modo de declinação do latim para indicar filiação. Não seria Yohane, mas Johannes, que é filho de Johan, que por sua vez quer dizer João. Martini, que quer dizer filho de Marte. Pauli, que quer dizer filho de Pau. Petri, que seria filho de Peta, que é Pedro. Stephanie, que seria filho de Stefan, que é Estevão. Sebastiani, que seria filho de Sebastian. E por aí vai. Em italiano, eu coloquei alguns exemplos aqui. Vocês podem perceber que são muito parecidos. Por exemplo, existe Petri também, que também é filho de Pedro. Martini, que também é filho de Marte. E um outro exemplo aqui, eu coloquei que seria Andreoli, que significaria filho de André. Tá ok? Com aquela mesma ideia que eu já tinha transmitido no passado. Que se o meu sobrenome é Andreoli e o meu sobrenome nunca foi modificado ao longo do tempo, significa que lá atrás, o meu antepassado mais distante, que adotou, o primeiro a adotar um sobrenome, o pai dele se chamava André. Por isso ele adotou o sobrenome Andreoli, que significa filho de André. Ok? A segunda categoria de sobrenomes que existem, são chamados sobrenomes toponímicos. E eles dizem que são... Oi? Vou trazer aqui para o público um comentário do Daniel Católico no chat, que está do lado aqui. Ok. Então, é o seguinte, não esquecendo os patonímicos compostos e italianos. Então, se todos os nomes de Marcos, de Luca, de Martino... Exatamente. Exatamente. Esses daí são muito abrangentes, vamos dizer assim, né? Eu também tenho um outro comentário aqui, ó. Eu sou Antunes. Então, exatamente. Então, quer dizer que o teu antepassado era um Antônio, vamos dizer assim, filho de um Antônio. Isso mesmo, muito bem lembrado. Bom, falando dos toponímicos. Os sobrenomes toponímicos, eles dizem respeito a um local. E esse local, ele está relacionado com o local onde a pessoa vivia, ou próximo de onde a pessoa vivia, e adotou primeiramente aquele sobrenome. Isso pode ser um acidente geográfico, pode ser uma cidade, um povoado, um país. Eu tenho alguns exemplos aqui de sobrenomes toponímicos. Por exemplo, sobrenomes toponímicos portugueses, relacionados a acidentes geográficos. Sobrenome vale, sobrenome montanha, que em alemão é berg. Sobrenome ribeiro. A gente sabe que o ribeiro é um pequeno córrego. É um ribeiro. Em alemão seria bar. Então, aquele grande compositor chamado bar, na verdade, o sobrenome dele quer dizer ribeiro, ou um pequeno rio. O que significa? Que o antepassado mais distante do bar, que primeiro adotou o sobrenome, ele morava próximo a um ribeiro, ou algum lugar que tinha o nome de um córrego. Por isso, então, esse sobrenome bar permaneceu. Esse outro sobrenome que eu mostro aqui, baumba, é um outro sobrenome alemão que quer dizer córrego da árvore. Existe ainda outro sobrenome alemão conhecido, que é rokenba, que quer dizer córrego das pedras. Um sobrenome português também que diz respeito a um lugar, Negromonte também, é um acidente geográfico. Então, quer dizer o quê? Que as pessoas que adotaram aquele primeiro sobrenome moravam, por exemplo, se for vale, dentro de uma região de vale, de montanha, próximo a um pequeno córrego. Exemplos de cidades em Portugal, Braga, Sintra, Guimarães, Lisboa, Monte, Ribeiro, Porto, Toledo, que é na Espanha. Essas daí são cidades em Portugal que deram origem a sobrenomes. Então, o Rodrigo, ele era natural de Braga, ele acabou se tornando, então, Rodrigo de Braga ou Rodrigo Braga. A gente tem outros exemplos aqui do Novo Testamento que mostram um costume semelhante entre os judeus. Por exemplo, nós tínhamos lá Saulo de Tarso, Tarso era uma cidade, Jesus Nazareno, porque ele era de Nazaré, Judas Iscariotes, que também era uma região. Então, mostra esses sobrenomes toponímicos associados a uma pessoa por conta da região de origem dela ou da família dela. Isso também poderia dizer respeito a país, como, por exemplo, o sobrenome França, o sobrenome Espanhol, que ainda é comum aqui no Brasil, tanto França como Espanhol, o sobrenome Holanda e o próprio sobrenome Portugal também. Alguém pode falar assim, mas Espanhol aí tem escrito errado, é escrito com H, mas a grafia antiga de Espanhol era com H. Quem faz indexação já percebeu isso já. Então, esses são os sobrenomes toponímicos portugueses, ok? Existem ainda os sobrenomes que dizem respeito à ocupação do nosso antepassado. O que aquela primeira pessoa a adotar aquele sobrenome fazia quando se disseminou a ocupação de sobrenomes pelas pessoas que não eram nobres na Baixa Idade Média da Europa? Essa é uma característica de sobrenomes que não é tão comum em Portugal. Não existem muitos sobrenomes associados à ocupação. Eu coloquei dois aqui, que seria Ferreira, Ferreira era, se refere ao Ferreira, a pessoa que trabalhava com ferro, e Moleiro. Moleiro era a pessoa que trabalhava no moinho, lá onde eram moídos os cereais. Por outro lado, em alemão é extremamente comum. Talvez seja a classe mais comum de sobrenomes que existam, sejam os sobrenomes relacionados à ocupação da pessoa. Alguns exemplos aqui, ó. Becker, que é padeiro. Schneider, que é o faiate. Schumacher, que é sapateiro, que é quem não conserta, mas quem fabrica sapato. Maurer, que é pedreiro. Kuster, que é sacristão. Schmidt, que é ferreiro. Koh, que é cozinheiro. Bauer, que é agricultor. Weber, que é tecelão. Schaefer, que é pastor. Simer, que é marceneiro. Miller, que é moleiro. E por aí vai. Agora, uma coisa interessante da gente notar, é que o fato dos alemães considerarem a profissão, a sua atividade profissional, tão importante ao ponto de se tornar uma das, assim, dos tipos de sobrenomes mais comuns que existem entre os alemães, mostra também um pouco da cultura e da história deles. E como isso é uma coisa importante dentro da cultura deles. A profissão e o que você faz. O papel que você tem profissionalmente na sociedade. Essa é uma coisa bem interessante. A gente tem aqui, só nessa lista que eu mostrei aqui, a gente tem vários descendentes de alemães aqui no Brasil que possuem esses sobrenomes. Alguns italianos. Italiano também não são tão comuns assim também os sobrenomes de ocupação. Eu coloquei que dois aqui que são os mesmos de português. Que seria Ferrari, que é o de... O ferreiro em português. E o Mortari, que seria o moleiro. Que é a pessoa que trabalharia lá no moinho. Existe ainda, só voltando aqui, alguns de ocupação em outras línguas também. Por exemplo, em inglês a gente tem o Taylor, que seria o equivalente do Schneider, que é o alfaiate. A gente tem ainda Miller, que é o correspondente do moleiro. Ou do Miller em alemão. Que era a pessoa que trabalhava lá no moinho. Também existe em inglês. Além de outras profissões também. Em português eu vou dizer que não é tão comum a adoção do tipo de sobrenome pela ocupação que a pessoa possuía. Ok? Agora existiam sobrenomes também que eram características ou sinais peculiares. Por exemplo, poderia ser um apelido. Como por exemplo, Lobo. A gente observa isso também em inglês e alemão. Que seria Wolf em inglês e Wolf em alemão. Coelho, machado, leite. Ou ainda características pessoais. Como por exemplo, pequeno. Que é o sobrenome Klein em alemão. Ou branco, que a gente vê em outras línguas aí como White em inglês. Ou Weiss. E ainda vai, existe uma lista extensa ainda desse tipo de sobrenomes ainda. Significando o que? Sempre a ideia é a mesma. Se eu tenho, se o meu antepassado é Klein e ele nunca mudou ao longo do tempo. Significa que lá atrás do meu primeiro antepassado adotar um sobrenome. Eu posso presumir que era uma pessoa bem baixinha. Por isso ele era chamado de Klein. Ou pelo menos ele era o menor da cidade dele. Ou o menor entre os irmãos dele. Alguma coisa do tipo. Ok? Bom, e daí é que surge a primeira pergunta. Todas as pessoas que possuem o mesmo sobrenome são parentes? Com certeza já fizeram essa mesma dúvida, né? Um tempo atrás, meu sobrenome é Fermino, da minha mãe e Silva, do meu pai. E as pessoas falavam, ah, então você é parente do Lula. Porque o Lula também é Silva. Mas será que vale isso? Será que todas as pessoas que têm o mesmo sobrenome são parentes? A resposta é não. Por muitos motivos. É só a gente lembrar da origem dos sobrenomes. Por exemplo, no caso do sobrenome toponímico. Vamos falar aqui, por exemplo, do sobrenome Braga. Ele se referia a todas as pessoas que moravam naquela época na cidade de Braga. Não que elas fossem parentes ou tivessem alguma ligação. Mas, no máximo, elas podem querer dizer que lá atrás, se eu sou Braga e eu tenho um conhecido que também é Braga, talvez nós até somos parentes. Mas, talvez, só quer dizer que nós antepassados vieram da mesma cidade, que era Braga. Não quer dizer necessariamente que tem ligação genética. De ocupação é a mesma coisa. Por exemplo, se o meu antepassado era um moleiro, na cidade que ele morava, ele adotou esse sobrenome moleiro. Talvez, na cidade do lado, a 10 quilômetros de distância, existia um outro moleiro. Ele também adotou esse mesmo sobrenome moleiro. Então, os antepassados tinham profissões semelhantes, mas não tinham nenhuma ligação familiar. O que mostra, mais uma vez, que pessoas que possuem o mesmo sobrenome, não quer dizer necessariamente que elas sejam parentes em algum grau. Patronímicos, então, nem se fala, porque só quer dizer que é filho de alguém. E, como não existe só um João no mundo, se é filho de João, pode ter muitos Joões diferentes. E ainda existe um outro aspecto, que são os descendentes de escravos. A gente sabe que os escravos, quando eles vinham para o Brasil, lá dos países que eles vieram da África, eles possuíam distinção. Eles não tinham só o primeiro nome, o sobrenome, para distinguir. Eu tenho vários parentes, há mais ou menos um ano e meio atrás, eu estive em Capivari, que é uma cidadezinha no interior de São Paulo, perto de Campinas, onde uma boa parte dos meus parentes moraram lá durante um tempo. E eu estive registrando lá, fiz, fotografei o livro de sepultamento da cidade, enquanto eu estive lá visitando. E eu notei lá o sepultamento de vários escravos, em que era mostrado o nome e o sobrenome deles da nação africana, onde eles tinham vindo. E existia, sim, sobrenomes também entre eles, lá do sobrenome africano deles. Entretanto, era comum, quando eles vinham ao Brasil, em algum momento da vida deles, eles adotarem algum tipo de sobrenome, seja sobrenome de devoção, que nós vamos pular adiante, ou sobrenome, muitas vezes, era o sobrenome do proprietário dele, de onde ele foi comprado. Então, por exemplo, se era comprado de um proprietário de sobrenome, por exemplo, Bentes, que quer dizer filho de Bento, não quer dizer que todos os Bentes são parentes. Porque aquela pessoa, aquele escravo e os descendentes dele vão receber sobrenome, mas não por terem parentesco, mas porque o dono deles possuía esse sobrenome quando a família ou o indivíduo escravo foi comprado. Vamos falar de algumas particularidades dos sobrenomes. Aqui a boa notícia para quem é descendente de português, que é a maior parte das pessoas do Brasil. A regra para sobrenome de português é a seguinte, não existe regra. E isso dificulta muitas coisas. É comum, às vezes, nós termos filhos de mesmo pai, mesma mãe, no passado português, com sobrenomes completamente diferentes. Hoje em dia, existe já um costume, vamos dizer assim, tácito no Brasil, de que geralmente, claro que existem as exceções, mas geralmente, uma criança recebe dois sobrenomes. O primeiro sobrenome é da mãe, e o segundo sobrenome é o do pai. É mais ou menos assim que funciona no Brasil hoje em dia. Vamos dizer que nos 80% dos casos é assim. Só que isso não foi sempre assim. Se nós regredirmos aí 200, 300 anos na história do Brasil e de Portugal, nós vamos perceber que existia muita variação. Eu quero mostrar aqui um caso. Deixa eu só achar aqui, mostrar um caso para vocês, de um antepassado meu. Esse daqui, esse Manuel de Sampaio Pacheco, se casou no dia 5 de mais de 1710, ele é meu ex-avô. Ele se casou em Itu. Note que o sobrenome dele é Sampaio Pacheco, e a esposa dele é Souza Menezes. Se ele tivesse nascido, vamos dizer assim, se esse Manuel de Sousa Sampaio tivesse filhos hoje em dia, provavelmente um filho dele que se chamasse, por exemplo, João, ele ia se chamar João Menezes, que é o último sobrenome da esposa, Pacheco, que é o último sobrenome do pai. Mas note só como foram os sobrenomes dos filhos dele. O primeiro filho, a primeira filha, Maria Pacheco de Souza Menezes. Ela recebeu o primeiro sobrenome, que foi o do pai, e o último, os dois últimos, foram da mãe. Já fugiu a regra de hoje em dia. Francisco Pacheco de Menezes. Novamente o sobrenome da mãe, que está no final, e dessa vez esse filho não tem o Souza, já assumiu o Souza. Manuel Pacheco Botelho. O Pacheco a gente sabe que é o do pai, mas o Botelho saiu de onde? De onde que apareceu esse Botelho? E esse filho aqui, então? A pior situação. Nicolau da Costa Arruda. Nenhum dos pais possui nem Costa e nem Arruda. Da onde que surgiram esses dois sobrenomes? E por fim, Pedro Ferraz Pacheco, que é da onde eu descendo, eu redescendo dessa pessoa aqui, do Pedro Ferraz Pacheco. Ele tem um sobrenome Pacheco, que é o do pai dele, mas o Ferraz também não consta nem no nome do pai, nem no nome da mãe. E a pergunta fica, de onde então surgiu esse sobrenome, então? Esses sobrenomes que aparentemente não existem nem no nome do pai, nem no nome da mãe. Os portugueses, eles tinham o costume de, sim, dar o seu sobrenome para os filhos, mas, às vezes, eles costumavam homenagear pessoas, amigos, outros parentes, com o sobrenome dessa pessoa. Às vezes, eu já vi isso acontecer, a criança recebia o mesmo sobrenome dos padrinhos de batismo dela. Mesmo que esse sobrenome dos padrinhos não existisse, nem no nome do pai, nem no nome da mãe. E isso se dificulta um pouco na hora de fazer genealogia. Porque não existe essa regra, essa lógica de que os filhos sempre vão ter os sobrenomes dos pais. Existe um outro agravante também, que é o seguinte, entre os portugueses, e isso é até recentemente, existia a adoção de muitos sobrenomes de devoção. O que é isso? São aqueles sobrenomes ligados à religião. Por exemplo, eu tenho um caso relativamente recente na minha família. Quando um dos meus bisavôs, meu bisavô Fermino, o Avelino Fermino dos Santos de Coviú, ele se casou pela segunda vez com a Ana Maria de Jesus. Só que o interessante é que o de Jesus era um sobrenome de devoção. Nem a mãe dela era de Jesus e nem o pai era de Jesus. A mãe tinha um sobrenome que eu não me lembro e o pai era Messias. Mas, em homenagem à devoção religiosa dela, ela adotou, então foi batizada com o sobrenome de Jesus. Existe, então, de Jesus, do Espírito Santo, da Conceição, a Anunciação, e por aí vai. A lista de sobrenomes de devoção é grande, das dores, e por aí vai. E esse é um costume que, para quem trabalha com indexação, percebe que é um costume que até aí, 1800 e alguma coisa, começo do século passado, ainda existia uma grande adoção de sobrenomes de devoção. Outro costume português também. Muitas vezes, quando a criança nascia, e a gente vai observar isso nos registros de batismo, a criança só recebeu o primeiro nome. Muitas vezes ela adotava sobrenomes quando ela ficava maior, quando ela já estava na fase adulta, já adotava sobrenomes. E que não necessariamente era igual ao sobrenome do pai e da mãe. Então, essa é uma parte horária de português e que pode ser um complicador. Falando de espanhóis, os espanhóis, eles têm um costume, muitas vezes, que acontece até hoje em dia, de ter uma troca. A criança recebe o sobrenome do pai e da mãe, entretanto, são trocados. Nós estamos habituados ao sobrenome do pai ser o último. Mas os sobrenomes vêm trocados. Vem primeiro o sobrenome do pai e depois o sobrenome da mãe. Em alemão, uma particularidade de sobrenomes alemães é que o seguinte, o sobrenome que permanece é o sobrenome do pai. Raramente o sobrenome da mãe é transmitido aos filhos. Na verdade, até a mãe, quando ela se casa, ela abandona o sobrenome de casa dela, do pai dela, e passa a ter o sobrenome somente do marido. Então, por isso, é muito comum os alemães possuírem pelo menos dois primeiros nomes. Para não ser, por exemplo, só João Weber, por exemplo, Geralmente, vocês podem notar que os alemães têm, geralmente, dois primeiros nomes. Que é, por exemplo, João Augusto Weber. Justamente porque só passa um sobrenome para eles. Ok? E aqui uma outra particularidade de sobrenomes judeus, principalmente de judeus alemães, que a gente teve um grande contingente que veio para o Brasil. É bem comum o sobrenome judeus alemães adotarem nomes do Velho Testamento, na forma alemanizada, como seria Abraham, Moshe, que é Moisés, e Abraham, que é, obviamente, Abraão. Ou ainda, judeus com o sobrenome Schwarz. Na verdade, a gente fala Schwarz em alemão. Schwarz é preto em alemão. E da onde que vem essa ideia? Porque da onde que vem esse sobrenome? Quando os alemães migraram lá para a Europa, isso lá dos 1300, 1400, mais ou menos, já estavam lá já há bastante tempo, como boa parte dos alemães possuíam olhos claros e cabelos claros, e os judeus não, então, muitos deles, os judeus, receberam esse alemão de forma pejorativa. Querendo dizer preto porque o cabelo dele era preto ou a cor do olho era escura. Significando que ele era diferente da maior parte dos outros alemães. Existe uma outra forma também, que seria esse outro sobrenome aqui, o Schwarz-Kopf. Kopf é cabeça, então, obviamente, isso aqui significa cabeça preta. Significando, então, que a pessoa era um judeu de cabelo escuro. Mostrando, então, novamente, a diferença que existia entre alemães e judeus. Um outro sobrenome também, que seria esse aqui, Selig. Esse sobrenome Selig, ele quer dizer abençoado. Existe um correspondente dele no hebraico, por isso muitos judeus só traduziram o nome, e daí adotaram esse sobrenome Selig, que é a palavra abençoada em alemão. Existe um outro sobrenome pejorativo, que foi dado para os judeus, que é esse aqui, que é Stein-Kopf. Kopf é cabeça, Stein é pedra, então, quer dizer cabeça de pedra ou cabeça dura. E era também, como eu disse, o sobrenome pejorativo, que foi dado para eles quando eles me gravam para lá. Ou outros ainda, como Shapiro, Moritz e outros. Esses são sobrenomes tipicamente alemães e judeus. Quando você conhecer uma pessoa com um sobrenome como esse daqui, existe uma chance muito grande dessas descendentes de alemães e judeus. E talvez ela nem saiba disso. Mais particularidades. A gente sabe, por exemplo, eu falei aqui que os alemães adotavam muitos sobrenomes de profissão. Já uma particularidade que existe para sobrenomes portugueses, muitos sobrenomes portugueses são relacionados à árvore. Como, por exemplo, o maceiro, que seria um campo de macieiras. Pinho ou Pinheiro, Nogueira, Oliveira, Carvalho, Tere Pereira, Videira, Ramos, Madureira, Silva ou Silveira. Silveira é uma árvore e Silveira é um bosque de árvores. Silva. Figueira, Figueiredo, Moreira, Teixeira também é um campo de teixos, teixos é uma árvore também. Salgueiro, Arruda e por aí vai. Esses sobrenomes que estão com nomes de árvores são extremamente comuns entre os portugueses. E daí, então, surgiu uma coisa que eu já vi várias vezes na internet. Então, eu já vi várias pessoas dizerem na internet que possivelmente os sobrenomes de árvore portugueses se referem a judeus. E isso é verdade? Pode até ser que seja, mas não é sempre assim. Não foram todos os pinheiros que existiam em Portugal que eram judeus. Ou seja, muitos portugueses ao ir para Portugal, para a Península Ibérica, adotaram sobrenomes de árvores. Entretanto, já existiam outras pessoas lá com esses sobrenomes. Então, não quer dizer que porque você seja madureira que você é descendente de um judeu. Pode ser, mas não quer dizer que seja régua. Não é sempre assim. Ok? Bom, outro mito também sobre sobrenomes. Logo quando eu comecei a estudar minha genealogia, uma coisa que me falaram. Olha, todo mundo que tem um da ou um de no sobrenome, significa descendente de escravos. Por exemplo, da Silva, de Oliveira, de Sena, de Paula. Isso quer dizer que é sobrenome de escravo. Porque era o João, que era um escravo, e o sobrenome do dono dele era Oliveira. Então, ele ficou o João da família Oliveira. Ou João de Oliveira. E isso é verdade? Em alguns casos, pode até ser que seja. Mas, para a maior parte das pessoas, isso não é verdade. Para quem faz indexação, trabalha com indexação, já percebeu que existiam vários portugueses que ligaram para o Brasil, que já eram da Costa, de Marques, que já tinham esse da ou de anexado no seu sobrenome. Então, essa daí não é uma verdade absoluta. Além de que, esse da ou de existe em outras línguas também. Por exemplo, em holandês existe o van. O van den Berg quer dizer do morro. Literalmente quer dizer do morro. É um sobrenome toponímico. E o van quer dizer o de. Em alemão também existe o von. Que é o, por exemplo, o de alguma coisa. Eu coloquei um exemplo aqui, von Milheim. Que é um sobrenome também. Quer dizer que é de Milheim. E existe tantos outros aí. Então, para desmistificar isso. Da ou de não quer dizer que é de escravo. Pode ser. Mas não dá para adotar essa regra sempre. Prova disso é que existe esse da ou de, essa partícula da ou de em outras línguas também. Ok? Bom, uma coisa muito importante. Variações dos sobrenomes. A maior parte das pessoas que descendem de italianos, de alemães, de poloneses e outras nacionalidades que tinham um sobrenome bem diferente do que a gente estava acostumado aqui no Brasil, tiveram seus sobrenomes abrasileirados. Talvez a maneira como o sobrenome é escrito hoje, ou como ele é dito, não é exatamente como quando chegou no Brasil. Eu dei um exemplo aqui. Eu já vi isso aqui. Eu não inventei. Eu vi num livro de batismos uma criança que o sobrenome dela era Schneider. Escrito desse jeito. Obviamente sempre linda Schneider. Desse jeito. Ou o sobrenome Freitag, que é sexta-feira, em alemão, foi abrasileirado para freitas. Ou esse sobrenome aqui, que é a celeria Lidke. Esse U com treme em cima, ele tem um som parecido com o I. Então foi abrasileirado dessa maneira. Como o T aqui tem um som bem suave, ele acabou desaparecendo. Qual que é... Por que isso é importante? Na hora de se fazer pesquisas, principalmente em sites, em buscadores, que a gente tem tantos hoje na internet, talvez dependendo do site que a gente usar, seria interessante a gente escrever formas alternativas de se escrever o nosso sobrenome. Por exemplo, eu sei que o meu sobrenome, ele é escrito de tal maneira, mas eu já vi ele escrito de um outro jeito. Talvez seja interessante você escrever de modos alternativos na hora de fazer a busca, para que daí o algoritmo do programa que faz a busca possa ter mais facilidade para encontrar. Uma boa notícia a respeito disso é que o algoritmo do FamilySearch e o do Ancestry, eles já estão preparados para entender essas avaliações, possíveis mudanças que podem existir aí na maneira como o sobrenome é escrito. Tá ok? Bom, Ademais, o que existe por trás, então, do sobrenome? No sobrenome de cada pessoa, existe um pouco da história familiar dessa pessoa. Como o exemplo que eu disse aqui, se o meu sobrenome, por exemplo, for Lisboa, e ele nunca foi mudado ao longo da minha linha familiar, dos meus antepassados, significa que o meu antepassado mais distante, a primeira do tal sobrenome, morava em Lisboa. Ou seja, existe um pouco da história. Se o meu sobrenome, por exemplo, é Richter, que é um sobrenome alemão, significa que o meu antepassado mais distante, ele era um juiz. Que é o significado desse sobrenome Richter, o meu antepassado mais distante é adotar um sobrenome. Ou seja, por trás do nosso sobrenome, existe um pouco da nossa história familiar. Agora, um assunto que está relacionado a isso, aos sobrenomes, e que a gente vê muito comum, geralmente, quando alguém começa a fazer sua genealogia, ela se interessa muito em buscar o seguinte. Bom, se eu tenho um sobrenome, deve existir um sobrenome para o meu brasão. Desculpa, um brasão para o meu sobrenome. E qual que é o brasão para o meu sobrenome? E o que eu vou dizer aqui, talvez, entesteça algumas pessoas, mas, para descendentes de portugueses, é praticamente impossível você saber qual que é o seu sobrenome verdadeiro. Porque os sobrenomes, pelo fato dos sobrenomes portugueses não terem regras para terem sobrenome, eles mudaram, os sobrenomes mudavam ao longo de gerações. Então, por exemplo, agora há pouco eu disse que, talvez, um exemplo, eu ia batizar o meu filho, ao invés dele ter o meu sobrenome ou o sobrenome da minha esposa, ou os dois, que é o comum hoje, ele receberia, por exemplo, o sobrenome do padrinho dele que estava batizando ele. E não o meu. E talvez isso perpetuasse em algumas gerações. Eu gostaria só de mostrar isso para vocês, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Lembra que eu falei aqui, que eu descendo desse Manuel de Sampaio Pacheco. Então, era para o meu sobrenome, então esse daqui vai chegar na minha ave materna, e o sobrenome da minha mãe ser Pacheco. Mas note que já aqui no Pedro Ferraz, Pacheco, um filho dele chamava Ferraz, outro tinha sobrenome Ferraz Campos, e outro Ferraz Pacheco. Eu saí daqui, do Francisco de Paula Ferraz. Então, note que o Pacheco, e nenhum dos sobrenomes dos avós do Francisco de Paula, existem nele. Então, o Francisco de Paula Ferraz acaba saindo outra pessoa, que é aqui, o Francisco da Costa Ferraz, que por sua vez, tem um dos filhos dele, que é esse daqui, que é o Egílio José da Costa, que nenhum Ferraz do pai dele, ele já não tem mais. ou seja, o sobrenome que há quatro gerações atrás era Pacheco, se transformou, entrou Ferraz, Ferraz saiu, entrou Costa. Costa chegou na minha mãe. Então, ou seja, quando eu chego lá, meu sobrenome, por exemplo, da minha mãe, que é Costa, a gente percebe, então, que ao longo das gerações, não era para o sobrenome dela ser Costa, era para ser Ferraz. Mas se eu subo mais um pouquinho de genealogia, eu percebo que não era para ser Ferraz, era para ser Pacheco. Se eu subo mais um pouquinho, eu vou perceber que não era Pacheco, era um outro. Então, para descendentes de portugueses, infelizmente, essa questão de brasão de família é quase uma utopia, porque os sobrenomes, eles vão mudando ao longo dos tempos. Então, acaba não tendo muito sentido se ter um sobrenome, um brasão de família para o nosso sobrenome. Isso a gente não observa, por exemplo, entre alemães. Alemães, eles perpetuam o sobrenome por várias gerações. Eu tenho um pouquinho de intimidade com pesquisa de alemães, porque minha mulher descende de alemães e eu ajudo ela na pesquisa familiar dela. E percebo que pode passar quantas gerações for. O sobrenome, ele nunca muda. Então, para alemães, faz mais sentido você ter um brasão de família. Bom, a princípio, o que eu tinha preparado para vocês era isso. Como eu falei, nós não vamos, a ideia não era nos deter aqui em dar o significado de sobrenomes, de uma maneira geral, mas mostrar as classes de sobrenomes que existem. E daí, então, a partir dessas classes, eu acredito que muitos podem entender melhor o significado do sobrenome. Eu estou até olhando aqui ou aqui no chat, eu estou vendo aqui o Breutgan, o sobrenome Philip Breutgan. E se Breutgan, se eu não estou bem enganado, é noivo em alemão. É alguma coisa assim. Mas, bom, Rodrigo, não sei, se tiver perguntas que eu puder responder, eu estou à disposição aqui. O pessoal estava animado demais para saber o significado dos nomes. Até achei engraçado porque choveu sugestões lá no Facebook e foi engraçado porque eu estou te marcando aquela coisa toda. Quando eu queria voltar, foi. uma coisa interessante quando se trata de significado é a gente perceber justamente isso. Primeiro, para português não faz muito sentido. Esse é o teu sobrenome agora, mas por quanto tempo ele está na tua família? Eu acabei de mostrar na minha árvore que em seis gerações o sobrenome mudou três vezes. Então, assim, não tem tanto significado. Isso faz mais significado em outras etnias, vamos dizer assim. e agora quanto ao significado daí cada um tem que estudar particularmente o seu para poder entender melhor o que cada um quer dizer. Ah, e um outro detalhe também. Uma coisa que eu quis desmistificar é o seguinte, mesmo quando sai dessa ideia de português sobrenomes é uma coisa assim que não existe, existe mais exceção do que a regra. Entendi, deu uma congelada mas a gente conseguiu entender. o interessante é que existe muita folclore em cima dos nomes do que representa dessa questão dos judeus e dos nomes relacionados às árvores e tudo isso. Então, é bem interessante pesquisar um pouquinho a respeito disso. E sobre esse assunto especificamente dos judeus o que a gente pode falar mais a respeito disso dessa digamos assim desse folclore ou dessa informação massiva de que tudo que é judeu tem nome relacionado a árvores. O que você poderia falar um pouquinho mais a respeito disso pra gente? Boa pergunta. Olha, esse é um assunto que me interessa um pouco não somente de judeus portugueses mas eu também da história judaica de uma maneira em geral. E uma coisa que eu percebo é o seguinte ainda para os judeus pelo fato de eles terem sido perseguidos a gente sabe por exemplo que antissemitismo não era uma exclusividade de Hitler e do neonazismo dos nazistas né os judeus eles foram muito perseguidos durante séculos então existiam muitas coisas como por exemplo trocas de sobrenomes judeus que adotaram era muito comum judeus adotarem sobrenomes de pessoas de um determinado lugar pessoas que eram conhecidas e bem quis determinado lugar para tentar fugir da perseguição quando judeus por exemplo se casavam por exemplo existia uma época isso eu estou falando mais recente já no final de 1800 começo de 1900 quando começou a existir uma assimilação de judeus principalmente na Polônia a Alemanha quando eles começaram a se casar com não judeus e daí às vezes para fugir da perseguição o judeu ele adotava o sobrenome da esposa que não era judia para ele conseguir ter um pouquinho mais de tranquilidade então até nesse sentido a gente percebe que essa questão de sobrenomes é como eu volto a dizer existe mais a exceção do que a regra é difícil a gente estabelecer regra para qualquer coisa é muito difícil é muito particular muito caso a caso eu tenho até uma sugestão para dar para quem se interessar sobre esse assunto não fala literalmente sobre sobrenomes judeus portugueses mas para quem se interessa por esse assunto eu estou lendo um livro agora com um autor chamado Bernard Wasserstein é um professor judeu na Universidade de Cambridge e ele fala sobre o contexto em que viviam os judeus logo antes da instalação do antissemitismo mais forte das leis antissemíticas na Europa em 1930 32 e ele tem um capítulo que ele trata só sobre isso sobre mudanças de nomes de judeus assimilação sobre nomes típicos de judeus alemães esse tipo de coisa ok interessante obrigado pelas dicas Daniel então nós vamos partindo aí para o final dessa videoconferência queremos mais uma vez agradecer ao Daniel lembrando que tudo está sendo gravado os contatos inclusive do Daniel tem algumas pessoas inclusive no Facebook perguntando aí Daniel contato seu então está tudo lá na página do evento e também na gravação dessa videoconferência nós temos algumas outras informações a respeito do Daniel lá então gostaria de agradecer a participação de todos vocês muito obrigado a vocês que estão nos assistindo pelo Google Plus e também pelo Youtube foi um prazer ter nos aqui conosco lembrando que nós teremos outros eventos ainda este ano alguns estão sendo já agendados nós temos pessoas que estão nos devendo respostas aí para fazer eventos né Tadoni então eu estou no pé do Daniel aí e muito obrigado pela participação de todos vocês quero também informar que como sempre os eventos todos eles são gravados inclusive quero mencionar que hoje ainda existe um evento que vai ser realizado pelo Family Search então fiquem atentos aí nas páginas oficiais do Family Search para que vocês possam aproveitar o segundo tempo de um evento e nós vamos encerrando por aqui muito obrigado estejam conosco nas redes sociais e até mais um abraço obrigado Daniel obrigado abraço e aí tchau